Quero ir dormir aqui, ó, Batista Oliveira, Odari Batista Trabalho no Quifrango, funcionário de Júnior, aqui ó, Odari Batista Trabalho de Guarda Prefeitura também Entendeu, galera? Detrás da BRK Secretaria de Produção Aí, galera, aí, Odari Batista de Oliveira, tomando cerveja aqui na Vila Nova, Porto Nacional Tocantins Aí, Odari aqui, galera, Odari Aí, aqui, ó, Vila Nova, Porto Nacional Tocantins Vai pro canal dele Segunda-feira Entendeu, galera? Falou, galera Do Facebook, Instagram, Geraldo Ivaiveira, Geraldo Luiz Rodrigo Faro vai ver também Zezé de Camargo vai ver Luciano Camargo vai ver também Eduardo Costa, meu fã, Eduardo Costa Vou gravar música mais aí, Eduardo Costa Pode me enrolar, porra Você, Marlão Magalhães, tá me enrolando Passar música pra Marlão Magalhães do mesmo jeito É, Cid Fernandes, compositor Vou gravar, Eduardo Costa Leu Magalhães, minha música, mas eu passei a música pra você, não falou nada Danilo ficou me enrolando pra autor musical Leu Magalhães Pra autor musical muito enrolado, Danilo Aí, o colega meio Odari aqui, ó Aí, ó Porto Nacional Tocantins aqui, ó Aqui, ó, galera Falou, galera Com Deus Com Deus E aí, ó